Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Segunda Guerra Macedonica. A Segunda Guerra Macedonica, 297 a.C., foi travada entre a Macedônia Antigonida, liderada pelo rei Felipe V, e uma coalização liderada pela República Romana e composta pelo reino de Pérgamo, a Peraia Rodense, a Polis de Atenas e a Livetória. O resultado foi uma derrota para Felipe, que foi forçado a abandonar todas as suas possessões no sul da Grécia, na Trácia e na Ásia Menor. Esta guerra, apesar das reiteradas declarações romanas de apoio à liberdade dos gregos contra o domínio dos macedônios, marcou o início de um período de grande intervenção de Roma na política do Mediterrâneo Oriental e que culminaria com a conquista de toda a região. Em 204 a.C., o rei Ptolemeu IV Filopator, do Egito, morreu deixando o trono para seu filho Ptolemeu V, que tinha apenas seis anos de idade. Felipe V da Macedônia e Antílco do Império Seleucida decidiram se aproveitar deste momento de fragilidade para anexar partes do território egípcio, assinando uma aliança secreta que delimitava as respectivas esferas de influência. Felipe I voltou sua atenção para as Polis gregas ainda independentes na Trácia e perto do Dardanelos. Seu sucesso em anexar cidades como se o preocuparam as cidades de Rhodes e Pérgamo, que também tinham interesses na região. Em 201 a.C., Felipe deu início à sua campanha na Ásia Menor, cercando a cidade ptolemaica de Samos e capturando Mileto. Novamente, a campanha atemorizou rodenses e pergamenses, o que Felipe respondeu devastando o território destes. Em seguida, o rei Macedônio invadiu Acária, mas sua frota foi bloqueada com sucesso pelas frotas de Rhodes e Pérgamo, obrigando Felipe a invernar com seu exército numa região que oferecia muito pouco em termos de provisões. Roma havia acabado de emergir vitoriosa da Segunda Guerra Púnica contra Cartágue, até aquele momento, o interesse romano no Mediterrâneo Oriental havia sido mínimo. A Primeira Guerra Macedônica, contra o mesmo Felipe V, havia sido sobre a questão da Ilíria, que foi resolvida pela paz de Fenícia em 205 a.C. Políbio relata que, durante o Cerco de Abidos, Felipe perdeu a paciência e enviou uma mensagem aos habitantes da cidade de que as muralhas seriam tomadas de assalto e que se alguém quisesse se suicidar ou se render, ele concederia três dias para o que o fizesse. Os cidadãos assassinaram todas as mulheres e crianças da cidade, atiraram seus objetos de valor no mar e lutaram até o último homem. Esta história ilustra bem a reputação atroz que Felipe tinha na época, conseguida em sua luta para expandir o poderio macedônico através da conquista das outras cidades gregas, 1. Felipe tinha poucos aliados ativos na Grécia, mas Roma também encontrou pouco entusiasmo pela sua causa também, especialmente porque os gregos se lembravam da brutalidade das legiões romanas durante a Primeira Guerra Macedônica. A maior parte das pólis adotou uma política de esperar para ver para qual lado a guerra penderia. Nos primeiros dois anos, a campanha romana foi bastante apagada. Púbrio Sulpício Galba conseguiu avançar pouco contra Felipe e seu sucessor, Púbrio Vílio, teve que lidar com um motim entre seus próprios homens. Em 198 a.C., Vílio entregou o comando a Tito XV Flaminino, que se revelaria um general muito mais competente. Percebendo que a situação estava caminhando favoravelmente a Roma, os poucos aliados remanescentes de Felipe o abandonaram, com exceção da Carnânia, e ele foi forçado a criar um novo exército com 25 mil mercenários. As legiões flaminino enfrentaram e derrotaram Felipe na Batalha de Aó, mas a vitória decisiva ocorreu em junho de 197 a.C. na Batalha de Sinocéfalos, na Tessária. Uma grande vitória das legiões romanas contra as até então invencíveis falanges macedonicas. Felipe se viu forçado a aceitar uma paz nos termos romanos. Um armistício foi declarado e as negociações de paz foram realizadas no Vale de Tempe. Pelos termos do Tratado de Tempe, Felipe concordou em evacuar suas tropas da Grécia e abriu mão de suas conquistas na Trácia e na Ásia Menor. Os aliados de Flaminino na Liga Etólia reivindicaram terras dos macedônicos, mas Flaminino se recusou a apoiá-los. O tratado foi enviado para Roma para ratificação e o Senado Romã acrescentou alguns termos ao acordo. Felipe teria que pagar uma indenização de guerra e teria que entregar sua frota. Em 196 a.C., a paz foi finalmente assinada e, nos Jogos Ístnicos daquele ano, Flaminino proclamou a liberdade dos gregos para o público presente. Ainda assim, Roma postou guarnições em algumas cidades que haviam estado sob o comando dos macedônicos, como Corinto, Calcis e Demétrias, e só retirou suas legiões em 194 a.C. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal!